Boa noite pessoal, cá estamos então para mais um vídeo e hoje é um vídeo muito especial para o Zé. É verdade Zé, hoje estamos ao método português, não é Zé? Vamos ter uma banda especial porque é um dos integrantes da banda, é um dos nossos conhecidos, pelo menos uma das bandas que já regimos, que é Zé, que é uma grande pessoa que tem o nome honorário de Zé, não é muita gente que tem o nome de Zé, quem é Zé? É o Zé Henrique Martins, exatamente, o Zologense, ou seja, conhecido por Henrique Martins, exatamente, é o Henrique Martins, estamos a brincar, agora é o Zé, olha o Zé. É o Zé, o grande Zé, o grande Zé. E pronto, esta vez trazemos então um projeto diferente do Henrique Martins, além dos Olegenses, que é os momentos extremos da opção. É verdade, é verdade, para aquilo que a gente foi dito a pesquisar, não é? Sim. É uma banda que foi formada em 2004, Lisboa, Sintra, e pronto, é aquilo que a gente sabe da banda. É isso, e a música que vamos reagir é Caminho, não é Zé? Exatamente. É o single mais recente da banda. Exatamente. Um dos momentos extremos da obsessão. E quem é que são os outros integrantes da banda, Zé? Pronto, também, além do nosso grande conhecido Henrique Martins, que é o vocalista também da banda, temos o batista que é o Luís Paulino, temos também o baixista que é o Ricardo Gamarra Gonçalves, e temos o guitarrista que é o David Crespo. Muito bem, Zé. Acho que não nos esquecemos nunca desta vez. Muito bem, muito bem. Pronto, como prometido, como prometido, em vários, não é? Sim. Cá estamos Henrique. Nós estamos conseguindo reagir ao teu projeto. Exatamente, e já estão aqui para cumprir o prometido desta vez. Mas voltar-te nunca. Mas voltar-te nunca, mas não falhamos, não falhamos. Vamos lá que então estou ansioso para ver o que é que vem aqui, Zé. O que é que vem aqui? Vamos então para o vídeo pessoal, bora Zé? Bora lá. Bora lá. Bora pessoal. Estamos de volta pessoal, estamos aqui de regresso para assistir à banda Momentos Extremos da Obsessão, que vai ser aqui a primeira vez do canal, não é Zé? Com música Caminho. Exatamente. André Henrique Martins. André Henrique. Grande Zé, pá. Grande Zé, é o Grande Zé. O Grande Zé. André Henrique. Foi um prazer tê-lo conhecido em Vagos. Os Vagos já ficaram mesmo honrados. Foi ele e a banda inteira do Soul Gance e todas as bandas também nós conhecemos em Vagos. Exatamente. Foi um momento especial e único para nós. Exatamente. Mas, ó Zé, foi a dito a ouvir aquele growling. Olha os três, cara. Já se paralisaram. Olha os dois, tipo, olhámos para trás e dizem que é Henrique, que grande Henrique. Logo à entrada do Vagos. Grande coincidência. Há coincidências incríveis. É verdade. Então vá. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Caminho. Caminho. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui ele usa mais a voz clima dele também está fixe estou gostando mas notas o registro é diferente de Alaguer se fizer diferente exatamente e o tipo já muito bom muito bom sim senhor também estou a curtir vai também o ora bem ora bem o Luís Paulino o baterista sim o baterista todos eles o som já está muito bom estou a gostar de todos eles até agora mas pronto o baterista também está a chamar a atenção está está e o David Crespo também o guitarrista tem uns riffs excelentes aqui tem riffs pesados pesados perfeito digo-te já que este som está muito bom não conhecia a banda mas muito muito fixe e está fixe também ser a deles cantarem em português irá está em um bom pronório está muito bom exatamente eu gosto de ouvir a nossa língua cantada do metal exatamente logo pelo grande Henrique Martins claro ainda melhor ainda é uma das nossas vossas favoritas do metal aqui em Portugal o grande Henrique é verdade e falámos também já de baixista certo? o Ricardo Gonçalves estás a falar agora pois assim que faltava a voz é é também é excelente e qual é que tu achas que isto é o estilo? não sei Zé acho que é um não sei é um metal não sei se é por ser cantado em português não sei dá-me uns cheirinhos ou uns relampejos de um punk mostrado com metal é pá não sei é a minha opinião é a minha impressão é a nossa impressão sim não sei se é a cena de ser cantada em português estás a dizer que faz dobrar também um bocado punk pá não sei mas não tem nada a ver com punk mas uns cheirinhos só não sei não sei mas está fixe acho que é um metal sim senhora é um trecho metal com punk grande projeto do Henrique Martins sem dúvida nenhuma pronto mais uma banda pessoal mais uma banda portuguesa mais uma banda que o Zé acho que vou começar a apoiar exatamente vocês também malta não custa nada é só seguir a banda aí nas redes sociais deles ou eles são a banda vão aos concertos se forem possíveis para conhecer melhor a banda porque acho que de certeza absoluta vale a pena só por esta música Zé sem dúvida nenhuma vale a pena e pessoal nunca se esqueçam nunca se esqueçam inscrevam-se no canal não custa nada deixem os likes ativem o sininho partilhem o vídeo que também é sempre muito importante vir para o Zé e ajuda a espalhar a palavra do Zé e sigam-nos nas redes sociais Facebook e Instagram acho que é só muito bem ser muito bem ser muito bem ser por isso vamos continuar vamos então ao vídeo e que seu e se inscreva no canal 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 e se inscreve no canal Camino 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 Muito, 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 muito bom, Zé, é sério, o Luís Paulino, o baterista, Zé, Luís, desculpa, desculpa, eu agora aqui o Luís, é isto, Luís Paulino, não queria estar enganado. Muito bem, Zé, ah, memorizou. Luís Paulino, houve, muito bom, meu, grandes promenores ali na bateria, os estilos dele, meu, e a bateria dele, gostei bastante, já, muito fixe, muito fixe, os gostei de todos, gostei dos integrantes de todos, mas por acaso o baterista chamou-me mais a atenção. Agora gostei também do, ou seja, o sol, o sol do guitarista, do Davide, exatamente, pá, agora no final é muito fixe, já o sol anterior esse também, pá, muito fixe, muito fixe, notas do talento que eles têm e os bons músicos que eles são. E ouvia-se bem o baixo, e ouvia-se bem o baixo, e na parte do sol que o baixo já estava a acompanhá-lo, que é o Ricardo Gonçalves. Exatamente, pá, grande banda, mais uma grande descoberta, pá, momentos extremos da obsessão, pessoal, sigam esta banda porque falam mesmo muito a pena, uma grande soma, grande malha, grande malha, sem dúvida nenhuma. E como estavas a dizer, ouvir em português não é, é de ser diferente, não é? Eu gosto de ouvir os bandidos a cantarem em português, pá, sei que às vezes pode ser talvez um pouco mais difícil conseguirem chegar a mais pessoas por só cantarem em português, mas é pá, é o meu gosto, eu por acaso gosto. O Henrique também já nos habituou na música revolião, nos alegantes, cara, toda em português. Exatamente, tipo, quando é assim em português eu gosto, gosto de ouvir a sonoridade da nossa língua cantada dificultamente. Prazer, é, prazer. É uma opinião, é uma opinião. É isso mesmo, pronto, e por hoje já está, por isso pessoal, e ao grande Zé, ao Henrique Martins, no próximo vídeo, porque nós também não. Grande Henrique, pá. É isso. Grande abraço do Zé, Zé. É verdade. Foi uma opinião, foi uma opinião, foi uma opinião, foi uma opinião.